O veículo de emergência é completamente derrubado por uma onda. A carrinha fica virada ao contrário. A muito custo, os ocupantes acabam por conseguir sair. As autoridades fecharam as estradas junto à costa. Cerca de 15 mil casas na cidade de Via Del Mar ficaram sem eletricidade. As ondas arrastaram carros, candeeiros de rua e barreiras de proteção.